Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os dois músculos chaves, eu diria, responsáveis pela ligação das cadeias retas do tronco aos membros superiores. Eu destaco para vocês os escalenos, de vocação respiratória, e o peitoral menor, responsável por tracionar o nosso ombro em rotação interna à frente. Beleza? Então vamos lá que eu vou mostrar o exercício para vocês. Eu coloquei uma mola com bastante resistência, por quê? Porque eu quero ser puxada para o alto. Além disso, conforme eu sou puxada para o alto, a tendência é que ocorra uma extensão na minha cabeça, sem que eu force, somente pela retirada do meu tórax da maca, favorecendo a curvatura fundamental do tronco, na metade superior do tronco. A partir daí, eu deixo somente uma mão, giro a cabeça para o mesmo lado, deixo subir e espero o relaxamento dos escalenos. Deixe o meu tronco rodar, deixo ele ser puxado pelo vetor de força, deixo a cabeça cair, roda para o lado oposto do braço que está sendo trabalhado, se possível, realizar uma extensão junta da sede. E aí sim, o relaxamento do escaleno será bem interessante nessa região. Beleza, galera? Espero que tenham gostado.